Tá com um tecido em casa que mais parece papel amassado e nem com ferro consegue desenrugar? Você pode passar ferro quente e depois fazer o choque térmico com pedaços de madeira ou de pedra como granito ou mármore, ou pode passar direto no tecido um cubinho de gelo. Como ele vai molhar o tecido e ainda vai provocar um choque térmico, vai ficar bem mais fácil das fibras se assentarem. Você pode fazer essa mesma técnica quando for costurar tecidos muito finos e ficar aquele enrugado que é muito difícil de evitar. E você, conhece outra técnica para desamassar tecido? Deixe aqui nos comentários! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho